Fala galera, aqui quem fala é o Gepafa e hoje sejam todos muito bem vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Desde já eu quero avisar pra vocês que eu estou redublando esse vídeo aqui, só no começo dele, daqui a pouco ele vai ficar normal, beleza? E bom, tá, eu sapei umas coisas aqui pra aqui que eu tenho que falar, é a primeira delas, estou gravando esse áudio aqui duas semanas eu acho, depois que eu gravei o vídeo, por quê? Porque vocês vão ver depois, mas esse aqui é o microfone novo que eu adquiri aqui para o canal. Mano, o antigo microfone era tipo assim, fala galera quem fala é o Gepafa e hoje sejam todos bem vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Mano, até que enfim eu comprei esse microfone. O modelo dele é um SF920. Uma semana eu estava aí, andando aí, eu achei alguns zombie villagers, vou deixar na tela algumas prints agora. E bom, o que eu fiz no começo desse episódio? Eu fui lá, peguei maçã, coloquei um pouco de ouro que estava no baú, que infelizmente estava no baú e eu não sabia que tinha ouro no baú. Tô, eu fiz uma maçã dourada, com essa maçã dourada eu fiz na real duas. Eu levei esses zombie villagers até um buraco, aí eu peguei a maçã dourada e curei eles. Tipo, vocês vão ver agora o processo de curar ele. Aí vocês vão estar vendo agora as trocas dele, que tipo, depois que eu troquei eu fui ver as trocas. Essas são as trocas dele, dois no caso, que é um, se eu não me engano é um clérigo e um fazendeiro. Mas bom, eu acho que depois disso eu falei que ia construir a casa, então depois eu fui construir a casa. Aí vocês vão ver um pouco do vídeo acelerado de eu começando a construir a casa. Então fique com outro pedaço do vídeo, agora. É galera, depois de muito tempo mesmo. Finalmente voltei aqui, mano. E tipo, faz muitos dias que eu não gravo isso aqui, cara. Porque tipo assim, eu comecei a gravar há umas duas semanas atrás, até que meu microfone não funcionou mais. Então eu parei de gravar, e como não tava funcionando o microfone, o que aconteceu? Eu tive que ir comprar outro, inclusive ele chegou ontem. Mas bom galera, bora ver o que me interessa. Eu achava que eu até esqueci o que eu tava falando quando eu parei de gravar. Ah é, eu tava construindo lá dentro da nossa casa. Inclusive eu já terminei de construir lá, beleza? E o áudio que vocês estão escutando agora é o áudio do novo microfone. Sem dúvidas, cara, o microfone é muito bom mesmo, mano. Eu comprei ele pelo Mercado Livre, o link da minha compra aí vai tá na descrição aí. Se você quiser ir lá e tipo, comprar um igual, vai lá mano, muito bom mesmo, eu recomendo. Enfim galera, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o resultado lá de dentro da nossa casa. Tá, eu vou entrar aqui no F5, ó, eita, eita. Os bolos estão assim galera, por causa que tipo, eu ainda não organizei eles. Eu vou organizar no próximo episódio, ou sei lá ainda. Deixa eu dormir aqui antes, rapidão. Beleza galera, ó, vou mostrar em 3, 2, 1 e já. Esse galera foi o resultado final aí da nossa construção. Eu vou tá passando um trechinho de leve aí pra vocês darem uma olhada como é que tá, olha. Inclusive ainda não terminei. Beleza, olha como é que tá ficando aí galera, pra vocês darem uma olhada. Mano, eu sinceramente gostei demais aqui do resultado. Ainda falta fazer algumas coisas como, por exemplo, ainda falta decorar essa parte daqui, ó. Daqui e dali. Mas é, por hora eu gostei bastante do resultado. Esse aqui galera, vai ser a nossa base e agora eu tenho que explicar algumas coisas pra vocês. A primeira delas é por que diabos tem um bloco de osso aqui, tem um buraco aqui em cima. Bom, isso galera, funciona como se fosse um relógio. Toda vez que dá meio dia aqui no mapa, esse aqui vai se internalizar diretamente aqui, ó. Aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Tá galera, ó, já tá chegando aqui, ó, tá vendo? A sombra do poste ali já tá chegando aqui. Futuramente eu quero trocar esse poste aqui por uma cabeça de Wither Skeleton, mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Então, ó, peraí, eu vou subir lá em cima rapidão. Aqui em cima não tem nada por enquanto, mas futuramente eu quero fazer uma casa com uma cúpula de vidro aqui em cima. Como se fosse um observatório, mas ó, tá vendo ali, ó? O sol tá batendo diretamente ali e tá formando, tipo, um negócio ali, ó. Beleza, agora é exatos meio dia. Agora tem exatos meio dia aqui no mapa. Eu acho que eu sou a primeira pessoa a fazer um relógio dentro da casa, tá ligado? Tipo de pessoa faz um relógio na casa. Enfim, galera, aqui dos lados, olha, eu fiz um negócio tipo aqui, ó. Negócio de baú. Aqui vai ter nove baús duplos. E aqui também vai ter nove baús duplos. Eu acho que esse aqui já vai dar conta de todo o espaço que eu tenho pra guardar. Se não der conta, galera, eu tenho esse negócio aqui, ó, que é o segundo andar. Eu já progamei um negócio aqui que eu vou fazer tipo assim. Ó, digamos que eu tô chegando aqui da minha casa, aí eu quero guardar algum item, aí eu não tenho espaço. Ó, inclusive agora deve ser tipo uma hora da tarde. Aí eu venho aqui e caio pro segundo andar. Aí, tipo, tem o segundo andar. Se eu quiser ir pro terceiro andar, aí eu aperto o botão e vou pro terceiro. Se eu quiser ir pro segundo, eu aperto o botão e vou pro segundo. Cara, isso é tipo um mecanismo bem básico, tá ligado? Todo mundo consegue fazer. E vai ser um mecanismo bem útil, porque no segundo andar vai ser tipo outra cúpula dessa, tá ligado? Porém um pouco mais diferente. Aí vai ter mais baús lá. Eu posso fazer também uma central de recolhimento. Que é um projeto que eu quero fazer que é tipo assim. É, vai ser tipo um bueiro espalhado no mapa, tá ligado? Um monte de bueiro espalhado. Aí quando o meu inventário lotado, tipo, eu tô fazendo uma construção. O meu inventário lotou, eu chego no bueiro e esvazio meus itens. Meu, nossa, esvazio meu inventário. Aí os itens vão cair na correnteza, vão passar e vão lá pra essa central de armazenamento temporário. Nessa central de armazenamento temporário, eu vou querer fazer o seguinte. Vai ficar tipo um monte de itens armazenados lá. Aí quando eu tiver paciência, tipo, quando eu terminar o episódio, quiser arrumar aqueles baús lá. É só ir lá que eu arrumo, tá ligado? E tipo, isso aqui é um negócio que eu vou esvaziar meu inventário bem rápido. Mas bom galera, no próximo episódio, o que eu pretendo fazer é o seguinte. Eu vou ver se eu consigo batalhar com os maus pra conseguir bastante XP. Pra ver se a gente encanta uma picareta pra ver o livro mesmo. Pra ver se a gente pega fortuna. Aí a gente vai fazer uma armadura de diamante e cantar. E aí a gente já vai ir atrás das cabeças do Wither Skeleton pra matar o Wither. Aí a gente vai conseguir o beacon. Aí com o beacon a gente já vai poder, tipo, nossa mano. Tem muita coisa que eu ainda quero fazer aqui nesse mapa. Mas bom galera, é... Desculpa esse episódio ficar meio curto aqui. Por causa que, tipo, eu acho que eu vou ter que dublar o começo do vídeo. Por causa que não pegou o microfone, tá ligado? Aí, tipo, eu acho que eu vou ter que dublar. Mas é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, avalia ele aí, mano. Deixa sua avaliação nos comentários, falando o que eu posso melhorar. Mas é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas nos vemos no próximo episódio de G-Mapa aí. Até a próxima.